Achei! Tô no capatete Não fiz isso Tô no capatete Tô no capatete Gostou, né? Agora mágico Cê viu, né? Ô, Laís! Dentro do capatete dela não percebeu Má, Laís! Depois a gente fala Mas o Marcelo fala demais Mas o Marcelo fala demais Não sei o quê É mágico, pô! Cuidado aí, hein? Essa pedra é escorregadia Já caí seis vezes aqui É Não, ela é chata de descer Não! Não! Pera aí Pega a traseira Tá leve agora Tá? Tá lá! Já Aí já tinha É só acelerar a noite Já? Três semanas Três semanas Tô igual Pera aí Olha a luva Vai Corregadinho Já tá todo mundo Não Ele já passou Alguém achou o óculos Perderam o óculos Volta! Tem o óculos perdido na trilha Tem o óculos perdido na trilha É isso É isso É isso Parado Ao contrário, Dora Você tá ao contrário Bicicleta pra cá E você pela direita Bicicleta pela esquerda É, travou Sai da cabeça dela! É o contrário Dora, investe a posição aí, Dora Se não você vai descendo Esse canto vai ficar